Bom dia a todos que irão participar de mais uma aula do sétimo ano dos anos finais. Estamos aqui para uma aula de Geografia, que o tema da aula hoje, pode colocar aí na tela, isso é o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Como o tema é bastante abrangente, nós vamos dividir essa aula em duas partes, está certo? E a habilidade de hoje está aí na tela para vocês, é a habilidade do sétimo ano, habilidade 12, descrever a organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, comparar os tipos de unidades de conservação e discutir as práticas de conservação e preservação da biodiversidade nas regiões brasileiras. A unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida, objeto do conhecimento, biodiversidade brasileira. Está certo? E aí, falando sobre unidades de conservação e biodiversidade, nós vamos ver um vídeo legal, falando aí sobre o valor das unidades de conservação para a sociedade brasileira. Daqui a pouco a gente volta, presta atenção, que é muito legal esse vídeo. O sentimento invade o corpo aos poucos. No celular, na televisão ou ao vivo, contemplar a natureza é uma experiência marcante. Caminhar por trilhas e respirar fundo em um lugar encantador se torna quase uma terapia. Um banho de floresta pode melhorar o humor, controlar a pressão e diminuir o estresse. Não é à toa que isso acontece. Afinal, nós também somos natureza. Pulsamos juntos plantas, minerais, animais e os seres humanos. É um caldeirão de vida no qual somos apenas um dos muitos temperos. A riqueza dessas vidas está bem pertinho de você. No frasco de remédio, na brisa que entra pela janela, na água que sai da torneira e até na energia que acende a lâmpada da sala. Esses são alguns dos benefícios das unidades de conservação da natureza. Em toda a terra, as áreas protegidas fornecem meios de vida para mais de um bilhão de pessoas. É um equilíbrio delicado. Para conservar o meio ambiente, devemos reconhecer o papel dos diferentes povos e comunidades tradicionais da floresta e entender que isso tem relação direta com a vida nos grandes centros urbanos. É saber que os rituais, as festas e os conhecimentos populares têm espaço no presente e no futuro, ajudando a enfrentar os desafios da atualidade. É garantir que as receitas de pratos e doces típicos serão passadas de geração para geração. Isso daí já veio dos nossos antepassados, dos nossos avós, minha mãe. Aprendeu, já aprendi com a minha mãe. O nosso artesanato, ele representa a floresta. Usufruímos de vários benefícios gerados pela natureza. São os chamados serviços ecossistêmicos. A inspiração no contato com a beleza cênica de cachoeiras, a água, a madeira, o ar puro e o lazer ao fazer uma trilha, são alguns desses benefícios. Também ganhamos com a regulação do clima nas cidades, os solos férteis e os insetos que polinizam as plantas dos cultivos e contribuem na produção de alimentos. Assim, as unidades de conservação significam sobrevivência também para os centros urbanos. As áreas protegidas nos diferentes países oferecem água para metade das 100 maiores cidades do planeta. No Brasil, 80% da energia produzida por hidrelétricas contam, de alguma forma, com a água preservada pelas unidades de conservação. Você pode até estar comendo, vestindo e vivendo da natureza e nem percebeu. São corantes, fibras, sementes, óleos vegetais, essências e a própria madeira. As áreas protegidas na Amazônia, por exemplo, têm o potencial de produzir anualmente de 1 a 2 bilhões de reais pelo manejo florestal da madeira, uma forma sustentável de explorar os bens das unidades de conservação. Toda essa riqueza biológica, cultural e social é estratégica para o Brasil. O impacto do turismo nas unidades de conservação é de mais de 4 bilhões de reais na economia brasileira, apenas em um ano. É um ótimo negócio para todos. A cada real que o governo investe nas unidades de conservação, são produzidos 7 reais de benefícios econômicos para a região. O resultado é a geração de renda e de empregos dentro e fora das áreas protegidas. Então as pessoas vêm visitar o parque e naturalmente vêm procurar o queijo também. E isso move uma cadeia econômica, né? Existem diferentes tipos de unidades de conservação no Brasil. Elas podem ser divididas em dois grandes grupos. De um lado estão as de uso sustentável e de outro as de proteção integral. Enquanto as de uso sustentável buscam a harmonia entre a conservação e o uso da natureza, as de proteção integral procuram diminuir a interferência humana. As reservas extrativistas são um exemplo de unidades de uso sustentável. Só em âmbito federal, mais de 52 mil famílias cadastradas retiram o seu sustento dessas reservas sem impactar o ambiente e contribuem para a economia local coletando frutas, óleos e peixes. Já as unidades de proteção integral, como os parques nacionais e as estações ecológicas, se tornam santuários da biodiversidade, espaços para a manutenção dos ecossistemas naturais e locais de exploração científica. Mais de 11 mil pesquisas e aproximadamente 50 mil pesquisadores atuam nas unidades de conservação federais. Desde 2007, o ICMBio gerencia as unidades de conservação federais brasileiras. De norte a sul, da Amazônia aos Pampas, são mais de 168 milhões de hectares só de unidades federais, além das áreas estaduais e municipais. Todas reunidas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Ao total, mais de 2 mil unidades protegem 18% do território continental e 26% do território marinho brasileiro. Pesquisadores, voluntários, educadores ambientais e até alguns donos de terras que, de forma voluntária, criam reservas particulares do patrimônio natural. Tem muita gente trabalhando para manter esses espaços de conservação. A gestão participativa é a melhor forma de garantir o uso público e a transparência das áreas protegidas. Ao total, são mais de 280 conselhos, reunindo em torno de 8 mil conselheiros em unidades de conservação federais. Proteger grandes áreas naturais é uma vocação para um país com tamanha biodiversidade e potencial de desenvolvimento. Por isso, da próxima vez que você se deparar com uma bela imagem da vida selvagem, saiba que essa sensação de paz tem muito a ver com o seu lugar no planeta. O esforço é grande para manter as áreas protegidas funcionando. Quando você tiver um tempinho, que tal conhecer uma das unidades de conservação espalhadas pelo Brasil e se conectar com a vida? Unidades de conservação, onde a nossa vida pulsa. Olá! Muito bom esse vídeo, até pensei em dar uma cortada, porque ele é um pouquinho extenso, do que a gente apresenta de costume, mas eu fui assistindo, 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 vi e falei assim, não vai dar porque as informações aqui são muito ricas e as imagens, então, nem se falar. Então, até valeu a pena ter esse vídeo um pouquinho extenso, dura em torno de seis minutos, mas é um vídeo bastante explicativo, bastante didático e, principalmente, as imagens maravilhosas que nós temos aqui no nosso país. Bom, falando aí sobre sistema de unidade de conservação, o SNUC, vamos ver aí o que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o que nós chamamos aí de SNUC. Então, ele veio através da Lei 9.985-2000, é o conjunto de unidades de conservação, federais, estaduais e municipais, é composto aí por 12 categorias de unidade de conservação, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos. Quanto à forma de proteção e usos permitidos, eles precisam ter maiores cuidados aí pela sua fragilidade e particularidades, e aqueles que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos aí as divisões nas unidades de conservação, que é um sistema, por isso que ele fala de sistema de conservação das unidades, porque você tem lá as unidades de proteção integral e você tem o de uso sustentável, como a gente viu no vídeo. Então, você vai ter áreas protegidas por leis, na qual não se pode intervir, o ser humano não se pode intervir, apesar das comunidades tradicionais poderem utilizar as áreas, e tem as áreas que são aí também, áreas de unidade de conservação, que também, principalmente, é utilizado aí pelas comunidades tradicionais aqui no Brasil. E é isso que a gente vai ver na próxima tela. Vai lá, acompanha lá. Então, eu dividi aí para vocês as unidades de conservação, quanto proteção integral e quanto ao uso sustentável. Mas pode, a proteção integral pode ter pesquisa, pode ter visita, porque está lá, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Então, não tem como você utilizar de forma de uso, de retirada de produtos, de matéria-prima, dentro dessas unidades de proteção integral, mas você pode fazer pesquisa, como é muito feito aqui no Brasil, até para questões medicinais, questões de seres vivos, como é que eles vivem e outras situações aí que a ciência tanto necessita. E lá nós temos as unidades de uso sustentável. Área de proteção ambiental, floresta nacional, áreas de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Então, vejam as especificidades que a gente tem aí nessas unidades de conservação. E a importância de se ter leis, principalmente quando se fala de leis ambientais, para cada vez mais, tanto preservar a natureza, como seres vivos que vivem nela. Então, não aquela extração desumana que acontecia aí, ainda em certas partes, não só do Brasil, mas do mundo, ainda acontece. Vamos acompanhar mais uma leitura aí do sistema? Vamos lá. O SNUC foi concebido de forma a potencializar o papel das unidades de conservação, a EOC, de modo que sejam planejadas e administradas, de forma integrada com as demais EOC, assegurando que amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas estejam adequadamente representadas no território nacional e nas águas jurisdicionais. Para isso, o SNUC é gerido pelas três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Lembrando que as águas aí no litoral brasileiro, há 200 milhas náuticas, pertencem ao Brasil e nós temos ecossistemas aquáticos que têm que ser preservados e são de responsabilidade, tanto do município como do Estado e também do governo federal. E aí nós vamos ter um mapa mostrando aí a distribuição das unidades de conservação. E são todas aquelas unidades que a gente viu, tanto de proteção integral como de uso sustentável. Então, nós temos aí, principalmente na região norte, porque nós temos lá a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, então nós temos aí uma diversidade de unidades de conservação, mas também temos na região centro-oeste, na região nordeste, na região sul e na região sudeste. E a gente observa na região sudeste a quantidade de unidades de conservação que está próxima do litoral brasileiro, porque nós temos lá a Serra do Mar e, logicamente, dentro aí da Mata Atlântica, que foi aí, que é hoje o maior bioma destruído pelos seres humanos, principalmente quando falamos aí em população. A gente sabe aí que 65% a 68% da população brasileira vivem próximo de áreas litorâneas, numa faixa aí de 200 quilômetros. Então, temos que ter aí unidades de conservação, principalmente quando falamos aí do bioma da Mata Atlântica. Vamos aí a uma atividade, pessoal? Vamos lá, vou deixar aí vocês aí dois minutos para responder a seguinte questão. Qual a importância do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC? Está certo? Dois minutos, nós retornamos. 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 Isso aí, galera. Aqui, todo mundo participando, bastante interação aí com o chat, isso que a gente gosta. A professora Regina falou que é um excelente vídeo. Obrigado, professora. Legal passar aí para os alunos novamente, explicar para eles aí a importância dessa conservação da nossa natureza. A professora Luciene respondeu, manutenção, fiscalização e orientação sobre a preservação do ecossistema local. Perfeito, é isso aí mesmo. Professora Ana Lúcia, garantir a observação da diversidade, acho que foi isso que ela quis dizer. O professor Ricardo, como o nome diz, a importância está na conservação da fauna e flora, bem como garantir divisas para as comunidades locais. A professora Ana Lúcia me corrija aqui, brigadão professora. Preservação, é isso aí. Na hora da gente escrever, a gente quer escrever rápido. Professora, a professora Vera Lúcia, o aluno Carlos, do sétimo ano C, serve para garantir a preservação da diversidade biológica. É isso que é legal aí. E a gente acaba tendo essa relação com a natureza e é muito importante mesmo a gente passar isso para os alunos, porque na realidade, alunos aí do sétimo ano, do ensino fundamental, já desde aí de pequenos, que já são tão pequenos, eles não gostam que a gente fale que eles são pequenos e nem crianças. Esses nossos queridos adolescentes estão aí planejando e trilhando aí o seu futuro e tem que preservar sim a natureza. Mas vamos ver aí alguns objetivos aí do SNUC, para facilitar aí mais e ter mais informações aí do que vocês já responderam. Então aí, ó. Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Proteger as espécies ameaçadas de extinção, como vocês falaram aí no chat. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Quando a gente fala da questão cênica, do próprio local, aquela paisagem natural que não sofreu nenhuma alteração dos seres humanos. Então, já que não sofreu nenhuma alteração, que preserve. A gente sabe que são poucas aí as paisagens naturais que nós temos aí, não só no Brasil, como em todo o planeta. E aí, logicamente, a gente sempre fala das florestas. As florestas é um referencial das unidades de conservação. Então, citei a floresta amazônica como tendo aí boa parte dos snooks que nós temos aqui no Brasil. E nós vamos aí nos transportar para a floresta amazônica de 1976. Então, vamos lá. Eu vou me transportar e aí vocês vão observar a floresta amazônica aqui. Estou aqui na floresta amazônica, mostrando aí para vocês como é que ela era em 1976. Aí eu vou dar uma andadinha aqui só para apontar para vocês lá. A parte vermelha lá, bem na região lá do nordeste da floresta amazônica, que é, na realidade, aqueles pontos vermelhos são a antropização que foi feita aí pelos seres humanos em 1976. E, logicamente, no decorrer da década de 1960, década de 1970. Mas, infelizmente, as coisas não pararam por aí. A gente sabe que o desmatamento, as queimadas na floresta amazônica ainda são intensas. Ainda esse processo, apesar da legislação ambiental ser muito... tem uma amplitude muito forte aqui no Brasil, é uma das referências em legislação ambiental aqui no Brasil, ela tem o problema de fiscalização, porque nós temos aí uma região aí com uma imensa área, está aí mais de 60% do território brasileiro em florestas amazônicas. Então, nós vamos aí de volta para o futuro e ver o mapa de 2014. Nós vamos lá, está lá. Olha só a região aí toda avermelhada, principalmente aí nas partes aí que fazem fronteiras com o centro-oeste. A gente sabe que a agropecuária está muito envolvida aí nessa região. Então, a antropização dos seres humanos na floresta amazônica, ela é muito forte. Então, vocês viram aí a diferença que nós tivemos aí nessa relação, tendo um mapa de 1976. Dá para botar o mapa de 1976? Vamos lá, então. Pode voltar de novo lá. Vamos lá. Aí, ó. Esse pessoal do estúdio aqui, eles são fantásticos, eles fazem milagre. Fizeram tanto milagre que conseguiram me diminuir. Só não conseguiram me emagrecer. Mas tudo bem, eu estou fazendo dieta, não tem problema. Pode botar musiquinha aí para sacanear, que o meu querido aqui, ele adora me sacanear. Mas não tem problema, não. Obrigado. Vamos lá para 2014 de novo? Vamos lá. Veja a diferença desse processo aí de desmatamento que nós estamos tendo aí na região da floresta amazônica, que é uma pena porque é a maior floresta do mundo, com a maior biodiversidade do planeta junto com a Mata Atlântica. Certo? Mas vamos continuar vendo aí os objetivos do SNUC. Então, vamos me teletransportar para o auditório lá de novo no estúdio. E nós vamos ver aqui, aqui, ó. Tá aqui, ó. Os outros últimos objetivos que nós vamos ver aí, ó. Proteger as características... Desculpa. Características relevantes de natureza geológica, morfológica, geomorfológica e espeleológica, arqueológica, meu Deus do céu, panel, teológica e cultural. Quanta ciência envolvida aí, ó. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a recriação em contato com a natureza e proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, né, as comunidades tradicionais, que a gente já estudou várias delas aqui do Brasil, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente, né. Esse último item aqui é de tão importância, né, porque a preservação das comunidades tradicionais, ela reflete o que é o nosso país, né, as raízes do nosso país, né. Então é isso que é importante retratar, então é por isso que é importante manter, né, as unidades de conservação, né, ou seja, o que nós temos de natureza aqui, porque acaba fazendo com que esse processo histórico, né, ele se caminhe aí para o futuro, né, e passe aí de geração para geração, como as comunidades tradicionais costumeiramente fazem com as suas atividades agrícolas, né, que são as suas atividades econômicas, com a sua relação social, que é importante destacar isso. E fora isso, logicamente, né, falando aí sobre a diversidade dos seres vivos nessas regiões aí da fauna e da flora, a importância das unidades de conservação, não só para manter, mas recuperar, né, alguns animais ou a própria vegetação da sua extinção. A gente sabe que milhares de espécies, não são centenas ou dezenas, milhares de espécies aí foram dizimadas aí com o passar do tempo, ou por processos naturais, ou por processos antrópicos, né, o que é mais agravante. E aí tentar, né, se manter, né, e voltar a essa nossa realidade aí. Tá certo, pessoal? Bom, nós vamos ter a parte 2 na próxima semana aí, tá certo? Mas eu vou deixar aí um saiba mais para vocês, que aí mostra, né, através do Ministério, né, o site aí do Ministério do Meio Ambiente, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o famoso SNUC, que a gente viu aí, né, lembrando vocês que nós vamos ter a parte 2 dessa aula, né, e sempre lembrando, né, que a gente tem que preservar, né, preservando aí a natureza, né, mantendo, né, respeitando, né, as diversas etnias que nós temos aqui no nosso país, né, isso aí acaba fazendo com que as comunidades tradicionais tanto trabalhem nas reservas de proteção integral, porque é importante elas estarem nessas reservas, porque é elas que cuidam e mantêm elas como uma proteção integral, né, através do seu sustento e o sustento de suas famílias, como também nas unidades de conservação, né, porque até para nós, né, para o nosso dia a dia é de suma importância, porque a gente tem que lembrar que os remédios que nós tomamos hoje, vêm dessas reservas ambientais que nós temos aqui, e toda a matéria-prima que nós utilizamos no nosso dia a dia está na nossa natureza. E o Brasil, né, ele tem a felicidade, né, e tem também a prioridade de cuidar das florestas o melhor possível, porque já não é nem uma questão nacional, já vira até uma questão internacional. Tá certo, pessoal? Então, deixem de entrar no site aí para pesquisar, até a próxima semana aí com a continuação dessa aula, que é muito legal o tema, e a gente se vê na próxima aula, obrigado aí pela participação dos professores e dos alunos no chat. Então, até a próxima, um forte abraço a todos.